O sonho de mudar o Maranhão está na ponta dos seus dedos. Primeiro você vota para deputado estadual e federal. Então é a vez de votar para senador. São só três números. É só digitar o 4, depois o 0 e de novo o 0. Quando aparecer a foto do Roberto Rocha, é só apertar a tecla verde. Depois vem o governador. São só dois números. É só apertar o 6, depois o 5. Quando aparecer a foto do Clávio, você confirma na tecla verde. Pronto! Aí é só votar para presidente e correr para o abraço. Você já fez a sua parte para mudar o Maranhão. Maranhão.